Uma pessoa que quer viver de luz, ela pode ter uma constituição mais vata e isso dá certo? Ou isso, digamos, só seria teoricamente aceitável para pessoas de constituição mais pita ou cafra e etc? Bom, essa foi a pergunta. A resposta é depende do sátua. Ou seja, do ponto de vista fisiológico, o problema, até porque isso tem a ver com a nossa sessão de hoje, o problema da pessoa viver de luz não é que ela não está tendo prana para o alimento dela. Isso do ponto de vista do Ayurveda é teoricamente aceitável, que ela esteja pegando prana diretamente da luz ou do ar ou de qualquer coisa que seja, e isso esteja alimentando o sistema de prana. Só que do ponto de vista do Ayurveda, as excretas, os malas, as fezes, a urina, etc., elas têm função de, de alguma forma, sustentar e lubrificar o nosso corpo pelo período que ela está na bexiga, pelo período que ela está no oriente, no grosso e etc. E quando a pessoa vive de luz, a princípio a quantidade de fezes que ela gera diminui bastante, certo? Ou eu acho que até zero. Então, desse ponto de vista, existe uma tendência grande a agravar o vata, porque as fezes, dentro da visão do Ayurveda, ela faz carinho no intestino grosso, ela macia o intestino grosso, ela aquece o intestino grosso, etc. Mas, do ponto de vista yoga, dos nadas, do yoga, você pode ficar lá a eternidade meditando que isso não vai estar ressecando o teu intestino. Então, o que eu quis dizer no início da resposta foi, sem uma prática de yoga, do nome como você quiser chamar, chikung, etc., que cuide do fluxo de prana de uma forma, assim, para além do que a média da população, para um estado assim, hiper, a chance de você, independente de ser uma constituição vata-pitou-kafa, ter problemas de vata é grande. Mas isso não quer dizer que é proibido, né? Escreveram aqui no chat, que viu uma pesquisa com o yoga, que ele ficou desenclasurado sem água e comida, e mesmo assim ele urinava e evacuava diariamente. Dentro desse contexto, independente se a pessoa está comendo ou não, do ponto de vista ayurvédico, é meio que recomendável que ele esteja evacuando e urinando e barra suando, barra menstruando com uma regularidade, no sentido de que as excretas na ayurveda, elas dão avastamba, elas dão sustentação, elas, digamos assim, são que nem uma boia num navio que faz com que ele suba, vamos colocar dessa forma. Então, assim, do ponto de vista contemporâneo, nome dos yogas do Himalaia, etc. e tal, a galera de Piracanga e o pessoal aqui, digamos assim, se dedica mais a esse tipo de abordagem, pelo menos no contexto do Brasil, um recado que é pertinente é fazer isso dando um lugar onde tem muito prana disponível na água, onde tem muito prana disponível no ar, onde tem pouco barulho, onde tem pouca poluição eletromagnética, etc., deixa com que a gente tenha com maior capacidade de estar em homeostase no nosso corpo dentro daquele ambiente. escreveram no chat, mas é diferente passar alguns dias de permanecer a vida toda. Do ponto de vista, eu acho que assim, mais da transição, o primeiro mês ou qualquer coisa assim, eu acho que é o mais difícil. Depois disso, o corpo entra num estado de 7 mil, ou seja, ele aprende que a regra do jogo mudou e ele começa a funcionar a partir de um outro lugar. Veja bem, eu não estou defendendo da pessoa virar em casa e fazer isso e começar a fazer isso amanhã, porque leu no livro, ok? Eu reforço que, pelo menos do que eu consigo entender disso hoje em dia, o fato de você estar em um lugar onde tem um alto nível de prana disponível é fundamental para que você mantenha a saúde, ok? Por que isso é importante para o teu corpo ter a capacidade de absorver prana do prana sem que use um negócio que a gente, sei lá, milênios, está acostumado a ser o nosso conversor de prana, ok? Lembra da perspectiva do Ayurveda? O estômago, o marvas rotas, o costa, etc., é apenas um conversor de prana. O prana não é, digamos assim, obrigatório de ser, ele não é a fonte do prana. O prana está disponível na meditação, o prana está disponível quando você sente que alguém te ama ou o divino te ama. A gente tem, digamos assim, vários canais para absorver o prana importante. Um deles é a boca, que pega o prana do alimento e da água. Outro é o terceiro olho e aqui a parte de cima, que pode, digamos assim, pegar pranas mais meditativos e de bênção divina, etc. A gente consegue pegar bastante prana pelo olho e pela pele também, que tem aqueles casos de caras de yoga que ficam com o nariz tampado não sei quanto tempo e elas estão, digamos assim, respirando pela pele. E a gente consegue também pegar bastante prana pela palma da mão e do pé, que são, digamos assim, grandes receptores de prana. E pelo entino grosso, que na perspectiva do Ayurveda, junto do pulmão, são os dois nossos aparelhos de pranas mais internos importantes. Então, do ponto de vista da constituição do Vata Pitikafa, essa pergunta é menos importante do que da aspecto do lugar onde essas pessoas estão. Porque do ponto de vista mais energético, quando você vai falar de prana e etc., você está indo falar mais por uma ideia de Nadi, da fisiologia do Yoga, e dentro da fisiologia do Yoga, você está falando de prana, pana, você não está falando tanto de Vata Pitikafa. Vata Pitikafa são respostas um pouco mais densas no corpo denso, no Anamaya Kosha, que para o Prana Mayaya Kosha, de alguma forma, em algum grau, o Prana Mayaya Kosha de uma pessoa, Vata Pitikafa, é relativamente pouco diferente um do outro. O que eu quero dizer é que a fisiologia do Yoga, ela não dá, é claro que ele fala um pouco disso, mas ela não dá tanta importância no entendimento do funcionamento do corpo, para Vata Pitikafa, dá mais para os Nades, dá mais para os Chakras e etc. Só que para isso, o estado sátvico da mente, barra, o estado sátvico da mente, onde a pessoa está, é bastante importante. E nesse contexto, aproveitando uma pergunta que estava aqui no chat, então, não é indicado para o Vata ficar comendo comida leve por muito tempo, tipo sopo, no geral, isso vai ser um problema. Mas, o que eu quero comentar disso, no contexto que a gente está falando, é se a pessoa for lá para Piracango, ou qualquer coisa que seja, ficou se alimentando de luz e vai voltar para São Paulo, ou o que seja, ela fazer uma transição que nem tipo, a gente vai para o Pontiacarmo, na Índia, etc. E eu recomendava ficar ali uma semana, 15 dias, se preparando para pegar o avião e voltar, etc. Ter a noção de que, não estou dizendo que é absolutamente impossível uma pessoa viver de luz em São Paulo, mas é bem mais difícil, porque o prana não está tão disponível na água, no ar, etc. Na mente das pessoas, na quantidade de eletromagnetismo que tem perturbando o fluxo do prana, etc. Então, nesses contextos, a pessoa voltar a comer, tomando um pouco mais de suco, aí, religando a fornalha digestiva, ou com um pouco mais de suco, ou um pouco mais de sopa, ou uma alimentação leve, que na Ayurveda a gente tem o conceito de Sansara e de Anakrama, para ir reativando o processo digestivo como sendo um conversor de prana novamente para o corpo. Porque, como a gente falou no início, o ponto central do Ayurveda é que você esteja convertendo bem prana externo em prana interno. E dentro da perspectiva clássica do Ayurveda, tradicional, quem é o grande responsável por isso é o Agne que está na nossa barriga, o nosso Jyotar Agne. Porém, na perspectiva do Ayurveda, por uma questão mais alquímica, que a gente poderia falar, iógica, você não precisa exatamente converter prana externo em prana interno. Se você tem, digamos assim, desenvolvimento iógico, para tanto, você consegue diretamente absorver prana externo em prana interno, pela tua pele, pelo teu olho, pelo topo da tua cabeça, ou o que seja. Isso é o que explica, na perspectiva do Ayurveda, as pessoas ficarem... do yoga, etc. As pessoas ficarem meditando durante 20 anos no estado de múmia, ou qualquer coisa que seja, e depois voltar, e ficaram 20 anos no estado de, digamos assim, latência. Porque desligou o coração, etc. Mas, a gente tem uma visão ocidental que o corpo é alimentado de oxigênio e se o coração parar, você vai morrer. Mas, na perspectiva do Ayurveda, o oxigênio está carreando prana, e não é o prana. E, no momento em que, essas, digamos assim, cirurgias espirituais, ou qualquer coisa que seja, alcançam o nível aonde o fluxo de prana vem direto do sistema macro. e ele é, sem precisar ser convertido, ele é diretamente absorvido pelo sistema humano, você pode ficar se alimentando de prana. Não tem nenhum problema. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento espiritual, etc., que a pessoa precisa ter para alcançar esse tipo de coisa, ele precisa ter praticado muito yoga, em algum tipo de yoga, em muitas encarnações, para chegar nesse grau. Porque não é um grau... A palavra Deva, em sânscrito, significa aquele que não precisa de comida para manter-se. Ok? Por isso que eles são seres de luz, porque eles se alimentam, eles se mantêm por luz. Então, nesse sentido, essas pessoas que estão se alimentando de luz, eu não estou dizendo que todas elas são supersátilicas e que quando ela chegar na tua frente, você tem que achar que ela é um anjo ou um santo. Mas, dentro dessa definição, elas desenvolveram uma capacidade daivica de estar nesse corpo físico, ainda encarnado, se alimentando de luz. É uma façanha, ó. Não é um negócio... É um sidi. É um, digamos assim, é um accomplishment. Sabe? Tipo, o cara subiu o Himalai. Quantas pessoas você conhece que subiu o Himalai? Proporcionalmente na humanidade. Não são muitas. Isso envolve o fato deles, digamos assim, estarem acostumados em viver em corpo humano ou não, etc. E tem outros aspectos kármicos por conta disso. Mas, de bom de vista do Himalai, se as pessoas, elas só, digamos assim, passaram dez dias em Piracango ou qualquer coisa que seja, e depois vão voltar para o mundo grosso, o mundo stula, o mundo macroscópico onde você tem que comer para o teu Agni converter Prana, esse processo ele precisa ser feito de uma maneira paulatina, de uma maneira cuidadosa, porque da mesma forma quando você foi fazer os 21 dias lá, que seja, de jejum para poder receber cirurgia espiritual, você teve toda uma metodologia para te preparar para ingressar naquele nível vibracional e aquele nível vibracional não foi feita essa iniciação no meio de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Foi num lugar que tem toda uma energética, tem toda uma egrégora, etc. Quando você vai, digamos assim, se desvincular daquela egrégora física do ponto de vista do lugar que você está e vai voltar para grandes cidades, corre-se um risco do sistema quebrar. Da mesma forma como acontece no Ayurveda quando você faz Pantia Carmen você tem que tomar cuidado para voltar para o mundo normal. Não é nada assim do tipo ah, o Ayurveda é ótimo e essas coisas elas são piores. Não, são grandes feitos fisióricos que precisa, digamos assim, que é o ponto central desse vídeo, precisa ter uma consciência que entrar nesse mundo tem regras e ao sair dele você precisa ter cuidados também para que você não aterrise com o avião embicando, sabe? A aterrissagem da mesma forma como a decolagem tem um procedimento, a aterrissagem também tem as suas orientações para que isso seja feito de uma forma adequada. Para finalizar se a pessoa está se alimentando de luz alimentando vivo ou qualquer coisa que seja o ponto central do Ayurveda é o corpo dela está se mantendo adequadamente o conceito central do Ayurveda para definir se algo é aceitável ou não se chama Datuparinama ou seja você está convertendo Prana da natureza em corpo de forma em que você consiga fazer as atividades que o teu corpo faz quando está saudável aí tem toda a definição dos dados que é Prinana Divana Lepana que é todas as funções de cada um dos saptadatos se essas sete funções elas estão sendo cumpridas não importa se a pessoa está comendo toneladas de churrasco ou se ela está vivendo só de luz para o Ayurveda a definição de saúde do ponto de vista corpóreo depende de funções fisiológicas sendo cumpridas Música 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 Música